Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha de Europa Aniversários 4 Ok, eu acho que hoje, hoje é o dia galera, hoje é o dia, hoje é o dia Alguém tem que, what? Quando que a score aqui termina? Em 67, I know God Hoje é o dia galera, revoke privilégia, it's coming É sério, realmente vai acontecer, eu juro Eu juro pra vocês, você consegue vir pra cá? Não né, na verdade eu consigo, olha só Bem fácil até, você vem pra cá, vem pra cá Comando, 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 é, você vem pra cá, você vem pra cá Antes vamos lidar com aquilo ali Faça isso depois, isso Aproveitar que eles não estão com a moral cheia aqui Thank you Pronto Ah Estou sendo pego com sucesso Coitadão Alcinha Alcinha Alcinha, eu só vou querer enforce a religião de você, é sério Ah, eu não consigo Retornar cor pra ninguém deles, né Ah, isso foi bem ruim galera Isso foi terrível pra falar a verdade Ok Então vamos tirar os caras da guerra Na hora que isso aqui cair A gente já tira ainda da guerra Revoltinha Tal Me cuida daquilo ali pra mim por favor Se é possível Aqui ó Isso, vai lá, vai lá, vai lá Não É, não Não suicida lá Não é necessário suicidar lá Novgorodian Separatists Não é legal Deixa eu ver como é que tá aqui embaixo Ok Essa linha aqui já foi, perfeito Ah, Áustria, por favor, saia da guerra Eles já saem Se eu fizer um tratado de paz em 71, posso declarar a guerra deles de novo Eu acho que é necessário Dado que eu vou declarar a guerra em Aragão E a Áustria poderia vir de novo E eu tomo territórios deles É, de fato, não dê grana É, whatever, tanto faz, tchau Não quero acabar batendo cabeça aqui com vocês, não Vocês, eu gostaria que um viesse pra cá E o outro viesse pra cá Perfeito Ah, você, você e você Nós possamos vir pra cá também Ok Tech diplomática, mas maybe Quanto aqui? Quanto 181 Tá longe de passar o ano, não Vai passar o ano agora Vamos esperar o ano Nope Dois de arm personalismo, pode ser Seja que já foi Vou vir pra cá agora Antes de fazer qualquer coisa, deixa eu colocar mais um advisor Tem um land maintenance Land maintenance modifier Tenho, mas ele é suny That's not what Tirar você Me ver o cara do moral of arts, por enquanto Pode ser Ok, pelo menos nível 2 É isso Maravilhoso Batalha naval Ok Ficar aqui simplesmente porque eu preciso gastar pontos Oh no 30 regimentos Eu tenho regimentos próximos não Tem você, ok Vem pra cá Deixa eu ver se eu consigo marchar até lá Não sei Perfeito Ok Vem pra cá, por favor Pega um líder que tenha 4 de movimento Pode ser Maravilhoso E deu-me já me deixou Não foi o que eu coloquei ali não Não Ok Não, você vai suicidar Não faça isso Não faça isso Ok Suicidado com sucesso Ok Agora vocês vão Os caras aqui estão Fazendo zoeira Deixa eu ir pra cá Miner inconvenience Não me interessa Oh Good fucking Jesus Crap Não 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 Por que vocês estão suicidando Pelo amor de Deus Não faça isso Por que Sai daí Para de suicidar Um de ouro exaustio E mental 91K Não Falei errado 9K Ok Se não tem um diplomático Por que não A gente perde também É isso Hum Ok Malditos Rebeliões Deus do céu Vou mostrar Lógicos Pouco O cara já subiu Para a Rússia Rússia Se virei Rebeliões Everywhere Ok O cara subiu Então provavelmente Eu consigo fazer sede Aqui Ok Ok Quem mais é seu aliado Mas ninguém Eu acho Ah Ansbach Ainda não Ainda está na guerra Por algum motivo Você é católico É Ok Só no de grana No rap Então se eu tenho Power Sei lá Só para a gente Formar um prestígio É isso Tchau Quanto prestígio? 7 Pode ser Tá valendo Noventa e cinco Vamos lá Aqui No suborever Deixa eu desativar Isso aqui Perfeito Ok Ok Olha essa bagunça Ok 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 Mano Você consegue Vem pra cá Consegue Ok Eu vou Ativar de novo Isso aqui Venha pra cá O mais rápido Se você Vem pra cá Você consegue Vem pra cá Sem suicidar Não Ok Tiro nesses Uau Vem pra cá Pra cá Pra cá E daí Vem pra cá Uau Thank you We're not Ok Eu ia me preparar Pra atacar Vidjanigar Mas eu acho Que eu não vou Fazer isso não Galera Coisa tá feia Aqui Eu tô com 969 pontos Isso aqui Custa Custa muito Ainda Não vou pegar Essas tex Não Ei E você Vitoringar É bom Release Brabant É bom Custa nada Flanders Peraí Mas eu preciso Ver se esses negócios Estão no HRE Se não tiver Eu tenho que pegar Pra mim Porque Essa região Por exemplo Não está Toda essa região Aqui está Mas essas duas províncias Aqui não estão Tá Isso significa Que Flanders Rolando 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 Flanders Flanders Não adianta Guerra Talvez Guerra Estou vendo Junto com quem Com Brabant Não A Friisland Está pegando Aquilo ali Não Então Peraí Não quero retornar Isso aqui Pra Friisland Não Eu quero Liberar Perfeito 55 de prestígio Uau Eu simplesmente Não posso Pegar Isso aqui Pra mim Ficou Alguma nação Sem liberar Só Flanders Mas Flanders Realmente Não vai Adiantar Nada Simplesmente Porque Aquilo ali Não está Se tivesse Adoraria Pegar Essas Coisas Pra mim Mas Não vai Rolar Ok Me dê Grana Aliás Force Religion É Melhor Perfeito Perfeito 60 pontos Eu posso Gastar 60 pontos Com qualquer Coisa Eu vou Usar Esses 60 pontos Pra Diminuir O Liberdade Desses Malditos Um Dois Tá Já foi 40 pontos E o A Ferreira Ainda Deu um pouquinho Que coisa Três Perfeito Ok Fui Pra 39 pontos Vou recuperar 60 Maravilhoso Tchau Ok Liberados Com sucesso Todos Todos Vocês Estão Pra cá E Agora Estou Positivo Yey Bom Eu preciso Declarar Guerra Na Dinamarca Deixa eu ver Quanto tempo Ainda Pra Fazer É Eu acho Que eu consigo Ganhar Uma guerra Da Dinamarca Aqui Bem rápido Até porque É Mecklenburg E outros lugares Assim Acho que Seria Bem rápido Sim Deixa eu pegar esses navios Aqui Vamos colocar Nosso Ei Deu meu líder Venha pra cá Pra bloquear Essa região Na verdade Onde está Sua capital Onde está Sua capital Ah Tá aqui em cima Ok Você Então Venha Bloquear A capital Aqui Certo Você é capital Não é Ok Deixa eu colocar O cara De três Seed Aqui Thank you Aqui Eu vou colocar Um cara Qualquer Pode ser Você Perfeito Esse cara Que está Indo lidar Com essas Rebilhões Aqui Infinitas Eu estou Brigando Com a Rebilhão Infinita Aqui Também Você Pode vir Pra cá Direto No Gorodian Whatever Tá subindo Perfeito Ah Eu tenho Essa Rebilhão Aqui embaixo Ainda Pra brigar Eu simplesmente Não tenho Soldados Perto E aí Tem Uma bagunça Em outras Palavras Galera Uma Bagunça Uma zona Isso aqui Perfeito Tá Vamos declarar Nossa guerra Então Na Dinamarca Agora Eu quero Pegar Isso aqui A Russia Não vai Se ometer A Russia Está te Garantindo Ah Provavelmente É Isso Ok Vamos declarar Essa guerra Aqui Burgo Dribrando Burgo E etc Poderiam se envolver Mas É Não Aqui Vai pra cá Acho que é um forte Nível 2 Acho que é um forte Nível 1 Deixa eu pegar um cara Com É O cara De 3 De 6 Sobe Pra capital Acho que é melhor Se bem que isso aqui Que é nível 2 Não É o cara De 3 De 6 Fica aqui Pronto Você ainda não sai Fica aqui Vamos reunir os exércitos Aqui primeiro Eu vou usar eles Pra Tirar os caras Melhores Aqui Já vejo Essas revoltas Manda 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 Ok Vou colocar um cara Com pelo menos Um de 6 Aqui Perfeito Você venha Pra cá Se der tempo Tomara que der Trabzon Rebellion Pretenders Lá em cima Pra variar Isso aqui Ainda tá rolando Vão continuar Influenciando A Great Yards Sim Rebelliões Rebelliões Rebellião aqui Rebellião Aqui Acho que não vai dar Tempo de chegar Aqui não Infelizmente É Não Porcaria Ei Você Brandeburgo Me dê Fleet Base Se eu marchar Eu consigo pegar Esse cara Eu consigo Consigo pegar Aqui também Não Você já correu Pra lá Vou tirar Essa marcha Eu esqueci De fazer O que eu deveria Fazer Aqui Deixa eu pelo menos Colocar soldados Em cima Desses caras Conversões 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 Meu Deus Tá demorando Infinito Essas conversões Falando nisso Será que você investiu 40 pontos Moderno Não invista mais Estados papais Falando nisso Minha relação com você Tá boa Ok Deixa eu retornar Esse cara Esse cara aqui Pode continuar Na Na rush Obviamente Eu tenho uma rebelião Ali nada a ver Obviamente Uma rebelião Ali nada a ver Apareceu Finalmente Você tá chegando Aqui Finalmente Eu vou conseguir Cuidar Dessas Rebeliões Por favor Não caia Não Velho É muito azar Sério Os civis aqui Caíram Perfeito Não consegue mover Aqui Vem pra cá Pra eu pegar O resto de canhões Então Pelo menos Tem muitos soldados Tem muitos rebeldes Também Meu Deus do céu Que caos Por que que a Suécia Dá tanto caos Desde o início Do jogo Galera A Suécia Tá nesse caos Ok galera Vamo E aí Um monte de core Terminou Maravilhoso Quem sabe Assim Pelo menos Minha Minhas rebeliões Começam a se controlar Um pouquinho mais Se finalmente Acabou Perfeito Deixa eu só Dividir Esses caras Aqui Vamos fazer Essas series Aqui De uma vez Por todas Capete Series Aqui Rapidinho Perfeito 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 Vai ficar de olho Aqui em cima Também Que esses caras Podem Me trollar Aqui um pouco Eu tenho nove regimentos Aqui de alguma forma Oh God Ok Não faço Essa Eu quero Vocês todos Eu quero Ok 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 Ah Que isso Wikiclame Não 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 Wikiclame Não Ok Ah Talvez Se eu tirar Uma província Daqui Whatever Rebelliões Everywhere Galera Sério E os suecos Estão mais perdidos Que tudo Talvez Essa não seja A melhor abordagem Deixa eu colocar Um líder Para você Ok Ok Os caras Aqui Já Já deram Um jeito Preciso dar um jeito Das minhas Rebelliões Oh no Mais Rebelliões Deixa eu colocar Um bom líder Aqui Pode ser você Você está Vindo para onde Riazan Vindo para Riazan Depois para cá E ainda tem aqueles caras Ali embaixo Que eu tenho que dar um jeito Esses caras estão fazendo Zueira aqui Tem essas Rebelliões Oh God Galera Do céu Oh No 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 Ah Mas eu posso Até cap Ok Até cap Isso Para acabar Com esses pontos E é isso Até cap Aqui também Aqui também Ok Não vou dar Outra cap Eu poderia 239 pontos Mas eu vou precisar De pontos Para fazer cor Nessas coisas 219 Então Não vou fazer Isso por enquanto Mas aquela TQ Foi importante Para não ficar Com balance No research Seria maravilhoso Até que Administrativa Up Mais um mês Vamos conseguir Fazer isso Ok Mais um mês Camar Pronto Tem aqui Administrativa Perfeito Os caras aqui Estão cuidando Daqui Para mim Eu posso Trocar meus canhões Se posso Maravilhoso Maravilhoso Isso vai me dar Uma vantagem Gigantesca Em relação Que são os meus São os meus inimigos Caos Ah Perfeito Todos vocês Se encontrem Aqui Você vem Para cá Você vem Para cá Volta em Volta em Mano Você Venha Para cá Na verdade Você Você Venha Para cá Porque Esse forte Aqui É um dos Fortes Que está Mais longe Para se Fazer Seja Ah Ok Ok Pelo menos A Hungria Está lutando Fielmente Pelo Pelo Meu Território Obrigado Hungria Eu agradeço Está sendo De enorme Ajuda Mano Cai Você Por favor Força Marcha Até aqui Tentar lidar Com essas Rebeliões Espalhadas No mundo É Castela Não precisa Vim aqui Eu vou cuidar Daquilo Meu Deus Mais uma Revolta Como É possível Tantas revoltas No mesmo dia Onde foi Essa Não A Hungria Agora Cara Eu não Entendo Galera Eu não Entendo Meu Resto Não era Para estar Tão alto Assim Mas está Muito Alto Eu nem Eu nem Conver Extension Estou Olha só Nenhum Extension Eu tenho E mesmo Assim Está Extremamente Alto Vou chamar Meus Aliados Para Guerra Não Não Quero chamar Nenhum Aliado Para Guerra Lá Lá Não Chamar Aliado Para Guerra Deixa Eu Ver Uma Coisa Aqui Não A Burgundrie Arrumou Um Eu Não Vou Conseguir Fazer Personal Union Com Burgundrie Nunca Eu Realmente Desisto Disso Você Vem Para Cá Vamos Fazer O Que É Você Está Fazendo Aqui Mecklenburg Mecklenburg Eu Só Quero Que Você Saia Da Guerra Cara Você Só Precisa Sair Da Guerra Isso Aqui Mas Isso Aqui Tchau Tchau Esse Cara Vai Ficar Preso Aqui Nosso Próximo Target É Você Deixa Mandei Esse Cara Já Andar Para Lá Na verdade Eu Poderia Vamos Lidar Com Essa Rebelião Aqui Vai Depois Eu Levo Vocês De Barco Colocar Um Bom Cara De Sede Aqui Pode Ser Acho Que Isso Tirou Você Daquilo Perfeito Meu Deus Que Bagunça Eu Adoraria Ter Mais Um Líder Líder Aqui Pode Ser Esse Cara Aqui Bora Venha Venha Cá E Você Vem Para Cá Não Não Passe Pelos Separatistas Russos Ok Ok Acho 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 Que Isso É Um Pouquinho Melhor Hungria Lida Aquilo Ali Por Favor Se Possível Tentando 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 Fazer Seed Aqui Perfeito Esse é o Bom Estre Vassano Galera Normalmente Eles lidam Com Zumbis Para Você Geralmente Eles Pegar Escaras Aqui De Uma Vez Para Fazer Ah Vou Mandar Dois Soldados Para Não Gastar Tanto Men Power Ok Quanto Men Power Estou Girando Por Mês 2K Bastante Rebeliões Everywhere Vamos Para Cá Deixa Eu Pegar Vocês De Uma Vez Por Todas Mostramos Os Navios Como Estão Os Avios Ok Ok Você Venha Para Por Por Lidar Com Aqueles Pretenders Ali Também Ah Zumbis 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 Quero Na verdade Não Quero Que Você Faça Isso Não Não Pelo Amor De Deus Não Faça Isso Why Jogo Why Por Que Você Faz Isso Com Melo Perfeito Eu Desativei Desativei Agora Agora Departes 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 Você Venha Isso Aqui Já Está Sendo Cuidado Para A Hungria Ok Maravilhoso Significa Que Quase Todas As Revoltas Foram Cuidadas Com Sucesso Certo Só Falta Essa Aqui Bom Ah Esses navios Aqui Por Aqui Então De Prestígio Eu Vou Entregar O Core Para Hungria Não Tanto Faz Não Vou Entregar Nada Para Hungria Não Hungria Que Se Vira Ok Ah Eu Realmente Quero Terminar Essa Guerra Aqui Eles Já Aceitam Phonixation Certo Phonixation Maravilhoso Ninguém Se Importa Certo Tá Bem Ninguém Se Importa Coisa Linda Galera É Isso Verdade Tem Um Revolt Core Que Eu Poderia Fazer Perfeito Boom É Existe Mais Só Existe Inglaterra Inglaterra Não Perdão França Deixa eu Fazer Cor Nessas Coisas E Galera Acho Que Já Dá Para Fazer Revolt Privilegia Sinceramente Acho Acontecendo Você Pode Ir Para Cá Você Pode Buscar Um Restante De Então A Zona Isso Aqui Vai Estar Ok Uou Eu Acho Que Essas Coisas Aqui Já Tinham Sido Colocadas No HRE Certo Yep Você Também Certo Yep Ok O Que Falta Então São Esses Territórios Que Eu Conquistei Dos Outros Derps Essas Regiões Aqui Eu Ainda Não Inclui No HRE Na Verdade Até Que Eu Inclui Vai Falta É Deixa eu Olhar Aqui Galera Um Segundo Ok Pessoal Eu Tava Dando Uma Olhada Por Enquanto Eu Tenho Suporte De Dez Príncipes Dez Nações Para se passar Essa reforma Mas eu estou com o imperial authority embaixo E imperial authority ele também Dá opinião com O Com as nações Tá Então vamos tentar adquirir o imperial authority aqui necessário Se não me engano tinha algumas Tinha Três províncias aqui no meio Que Não tinha sido incluída Você Tinha Tinha Você Tinha Quase Eu tenho quase Certeza que eram Três Aparentemente Nenhum Aqui embaixo Quase Certeza que eram Três Galera Aqui Ok Perfeito E você Deixa eu ver se tem mais Alguma aqui Por Curiosidade Vocês Vocês Ah Você Perfeito Sabia que tinha mais uma E eu acho que Só A que tinha ficado Para trás É porque ela era suni E ela é de fato Não tem como incluir Opa Tem essa aqui também Perfeito Essa aqui também Ok Essa aqui Ela é suni Eu não consigo incluir Essas aqui também são sunis Eu também não consigo Incluir Essa aqui Apesar de ser ortodoxa Como ela Casando Ah Essa aqui Ela é ortodoxa Mas como ela não faz Divisa com a guerra E eu não consigo Incluir ela Que é uma pena Quanto tempo Para converter Isso aqui Nem consigo Porque isso aqui Não está no estado Então isso é mais Que no estado Quanto tempo Para converter Quanto tempo Para converter Não consigo ver Infinito Infinito aparentemente Se eu colocar Um enforço Relígio Aqui Como é dito 0.6 Uau Uau Meu missionário O senhor Está muito baixo Não entendo Exatamente Por que Só sei que ele Está muito baixo Ok Então ali Não dá para fazer Mais nada Todos esses lugares Que já foram inclusos Esse aqui Ainda não Vamos incluir ele Esse aqui Também não Vamos incluir ele Essa aqui Perfeito Essa aqui Maravilhoso Essa Ok Essa 20 pontos Já Galera 22 Será que vai dar Será que vai dar Galera Evolque privilégia Nesse episódio Seria muito legal Essa província Essa Essa aqui Essa Perfeito Perfeito Essa Essa aqui Aparentemente Já foi incluída Não Você Você Essas aqui Todas já foram incluídas Por que você Não conseguiu incluir Eu estou terminando O core em você Olha o God Tá Mas você Eu consigo incluir Vocês já estão incluídos Você não está Deixa eu incluir Vamos incluir Incluir 44 46 47 Essa aqui Infelizmente Eu não consigo Porque tem Essas duas Tem duas províncias Que eu não consigo Essa aqui 49 Burgas Maybe Burgas Ok 50 Perfeito Deixa eu ver se eu consigo Passar a reforma Não 11 Fazem suporte 30 Estão contra Mesmo com A autoridade imperial Necessária Aparentemente Os caras Estão me truculando Fala sério Deixa eu soltar aqui Vamos esperar Poderia Fazer graça imperial Para todo mundo Aqui Mas eu não acho Que vale a pena Force Relision Aparentemente Alguns Alguns caras Aceitam Force Relision Também não vale a pena Sinceramente Galera Não entendo Why Você deveria Deixar eu passar O Revolt Privilege Vou ter que ver Quem não está Afim aqui Deixar eu passar Por exemplo Melhor A relação com o Aragão Não faz sentido nenhum Nem com esse cara Mivônia Alguém foi Surgiu ali Da Rússia Nem com a Noruega Tá Vamos lá Quem está contra As reformas Eu preciso ir Melhorando a relação Com esses caras Atena Na Hout Esfresia Brandenburgo Brandenburgo How Como Como você está contra Acho que eu tenho que pegar As nações menores Anhal Por exemplo Vamos melhorar a relação Quem mais Ansbach Baden Lid Galera Eu vou encerrar Eu vou encerrar Eu vou distribuir Os Deixa eu esperar Todos os meus Diplomatas voltarem Que eu faço Isso offline Se não Algo desprodúcer Não é legal Uma coisa Que seria importante Seria Talvez Usar o cara Do Diplomatic Reputation Ok Talvez isso ajude Um pouco Ok 21 Está a favor Da reforma E 20 Não está Então Eu posso Passar Certo Yeah Galera Subiu até Um achievement Não sei se vocês Conseguem ver Qual o nome Do achievement Full house Três assalas Duas marchas Ao mesmo tempo Bom Isso eu já tinha Galera E o legal Disso aqui Agora É o seguinte Olha isso Se tem uma coisa Que o Aka Tem agora Essa coisa Chama-se Vassalos Olha A quantidade De vassalos Que nós temos Simplesmente maravilhoso E o melhor ainda Acho que isso Tomou Alguns Slots Diplomáticos Meus Quer dizer Que eu posso Soltar Alguns Vassalos Agora Galera E o mais Legal É o seguinte Minha Meu tratado De paz Com a Rússia Está acabando O que significa Que a próxima Guerra Que nós Seus Contra A Rússia Todo O poder Tá Todo O poder Do HRE Vai Para cima Da Rússia Galera Meu nome É o Aka Como sempre Foi um prazer Ter vocês Comigo Aquele abraço E até mais Tchau Tchau